Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Quantos podem sentir a presença do Espírito de Deus, irmãos? Eu acho interessante como o Espírito de Deus testifica as coisas, né? E eu quero, antes, dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos assistem online nesta noite. Deus abençoe o seu coração. Que você possa ser cheio de Deus também. E, irmãos, semana passada nós terminamos aquilo que nós vínhamos falando, não que terminamos com as promessas. Mas nós queremos falar sobre algo que o Espírito de Deus quer que falemos. Mas nós queremos falar sobre algo que o Espírito de Deus quer que falemos sobre santidade, amém? O Espírito de Deus quer que falemos sobre santificação, amém? Eu estava dizendo o que o Espírito de Deus quer que falemos, irmãos. Como que eu sei que o Espírito de Deus quer que falemos sobre santidade? Porque o Espírito de Deus fala conosco, irmãos. O Espírito de Deus fala no nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito de Deus revela as coisas de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Fala, se comunica. E assim nós podemos conhecer as profundezas de Deus. Amém? Amém? Vamos ver se até o fim da mensagem, como é que fica, né? Vamos ver até o fim da mensagem. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Quando você tem Bíblia, diga amém. Quem não tem Bíblia, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia, diga misericórdia. Misericórdia mesmo, viu? Eu estou muito preocupado, irmãos, ultimamente com as Bíblias eletrônicas. Eu vejo muitos irmãos com as suas Bíblias no celular. Eu vejo muitos irmãos com as suas Bíblias no celular. Seus tablets. Em seus tablets. Mas eu fico me perguntando, será que eles estão realmente lendo a Bíblia? Ou será que eles estão com o Facebook aberto? Ou será que eles estão de olho no placar do jogo? Ou estão, talvez, assistindo o scoreboard para o jogo? O que está acontecendo? E muitos crentes, agentes secretos. Vocês conhecem os crentes, agentes secretos? Ele é crente, mas ninguém pode saber que ele é crente. Esses amam essas Bíblias eletrônicas. Porque ninguém sabe o que eles estão lendo. Já foi isso o tempo que o crente andava com um desodorante espiritual debaixo do braço. Havia uma época em que os crentes andavam com o seu deodorante espiritual debaixo do braço. Então o pessoal olhava e falava, vai um crente lá, olha o Bíblia. Eu gosto também da Bíblia eletrônica. Mas eu não abro mão dessa aqui também. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quando vocês estão indo aos grupos durante a semana, levanta a mão. Poucos, né? Não é quantos foram a semana passada, é quantos estão indo aos grupos. Não é quantos foram a semana passada, é só quantos pessoas estão indo aos grupos durante a semana. O que nós estamos falando? Os grupos. Relacionamento, todo tipo de relacionamento. Relacionamento cristão. Você não está indo no grupo, você precisa urgentemente ir no grupo, irmãos. Se você não ir para uma dessas grupos, você precisa urgentemente começar a fazer isso. Vai estar para exortar aqui, né? Olha, se você vem à igreja só dia de domingo, você deve parar de comer durante a semana, almoçar e jantar. Então você deve parar de comer durante a semana, parar de comer durante a semana, parar de comer com o almoço e com o almoço. Nem café da manhã. Não até o almoço. Mas só dia de domingo você é permitido comer. Quero ver se você vai sobreviver. É por isso, irmãos, que muitos cristãos ficam fracos e vulneráveis aos ataques do diabo. Não ora em casa. Assiste 200 filmes. Sabe todos os últimos filmes que já saíram. Mas pergunto, fala um versículo de Coy. Mas então você diz, me diga um versículo que você já memorizou. É, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, por favor, você vá ao grupo, estude a sua Bíblia, ore. Então, por favor, vá para a igreja, ore, ore. Vai no grupo de oração, nas casas. Vá para esses grupos de oração que temos em casa de pessoas. Amém? Você que está na internet me escutando é para você também, viu? Se você me ouvir na internet, isso é para você também. Muito bem. Hebreus 12, 14. Todos os encontraram? Muito bem. Todos os encontraram em Hebreus 12, 14? Diz aí. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos falar juntos esse texto em português. Vamos lá? Seguir a paz com todos. Não, irmãos. Assim não dá. Todo mundo fala. Só os que não sabem falar português, por favor. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora em inglês com Nathan. Pursue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Vem, Senhor, com o teu poder falar nessa noite. Revela, Senhor, a tua palavra. Não somente ao meu coração, mas ao coração de cada um aqui, Senhor. Para que essa palavra entre e encontre boa terra para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, por que eu entendo que o Espírito de Deus quer que falemos sobre santidade? Por que nós estamos nos aproximando cada vez mais do fim? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus vai voltar. E não vai demorar. Esse e nós que somos a igreja do Senhor Jesus. Nós queremos ser arrebatados com Ele. Nós queremos subir com Ele. E é importante que nós entendamos que a igreja nesses dias. Precisa ser preparada para isso. E se nós não nos prepararmos, nós não vamos subir. É difícil você ouvir hoje palavras, mensagens sobre a volta de Jesus. Porque a maioria das pessoas está mais interessada na sua própria conta bancária. Ou então no seu próprio estado emocional. Ou então nos seus negócios. Ou em seus negócios. Do que naquilo que diz respeito à vida depois desta. Mas nós precisamos entender que nós somos cidadãos dos céus. E por isso nós temos que entender, irmãos, que nós estamos aqui por pouco tempo. E por isso nós temos que entender, irmãos, que nós estamos aqui por pouco tempo. E a palavra do Senhor aqui em Hebreus, no capítulo 12. E a palavra do Senhor aqui em Hebreus, no capítulo 12. Ela é bem clara. Quando ela afirma dizendo. Ela diz, seguir a paz com todos. E o que mais? E a santificação. Sim, é a santificação. Ninguém. Diga comigo, ninguém. Ninguém. Verá a Deus. Você crê nessa palavra. Mas pastor, o que é a santificação? Eu não sei o que é a santificação. Irmãos, a Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Quando Deus separou o seu povo. Deus separou uma das doze tribos de Israel. A tribo de Levi. E disse, vocês serão sacerdotes. E Deus explicou o que seria o serviço sacerdotal. Eles iam oferecer sacrifícios no templo de Deus. Para que o pecado da nação, o pecado das pessoas fossem cobertos. Para que o pecado da nação, o pecado das pessoas fossem cobertos. Algumas outras coisas importantes. Mas Deus mandou fazer uma roupa especial para os sacerdotes. Ele explicou cada detalhe dessa roupa. E depois de falar todos os detalhes sobre a roupa. E depois de falar todos os detalhes sobre a roupa. E Deus então... Esses detalhes estão em Êxodo 28. E Deus então mandou fazer uma placa de ouro. E mandou colocar aqui, vamos dizer assim, no chapéu do sacerdote. E esta placa dizia... Santidade ao Senhor. E isso não era somente algo exterior. Deus explicou o que seria santidade. Ele dizia... Eu quero que os sacerdotes... Estejam separados... Como família... Como tribo... Mas eu quero que eles sejam santos. Eles estejam limpos. E Deus explicou algo também. Deus criou um lugar dentro do tabernáculo. Chamado Santo dos Santos. E Ele disse que somente o sumo sacerdote... Ele era o único que poderia entrar no Santo dos Santos. Mas na roupa do sacerdote... Havia alguns pequenos sinos. Quando Ele andava, esses sinos faziam barulho. E Deus disse... Somente o sumo sacerdote entre lá. E Ele entrava para oferecer sacrifício. Ele tinha que estar com a sua roupa limpa. Ele tinha que estar com o seu corpo lavado. Ele deveria também estar santo... No que diz respeito a não cometer pecados. E isso o faria digno de entrar no Santo dos Santos. Que simbolicamente representava a presença de Deus. Que simbolizaria a presença de Deus. Então... O que aconteceria se um sacerdote não seguisse essas regras? Ele morreria dentro do Santo dos Santos. E então como que alguém iria tirar o sacerdote dentro do Santo dos Santos? Então como que alguém iria tirar o sacerdote dentro do Santo dos Santos? Você imagina... Alguém entra na igreja e morre. E alguém fala para você... Entra lá e tira. E eu não entro não. E de fato... Se alguém mais entrasse... Morreria também. Porque ele não era permitido entrar ali. Mas então... Amarrava uma corda aos pés do sacerdote. E ele andava com a roupa, com os sinos. E aqueles sinos balançando e fazendo barulho. Assim as pessoas do lado de fora sabiam que o sacerdote estava vivo. Mas quando o silêncio era total. Então dizia que o sacerdote morreu. Então eles puxavam a corda. Para puxar o corpo do sacerdote dali de dentro. É interessante porque... Alguém poderia pensar... Por que Deus mandou fazer isso? Irmãos, todas essas coisas que Deus fez... São de fato uma simbologia que estava apontando para o futuro. É quando Deus mandou Moisés fazer o sacerdote. Ou, perdão... Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, o templo. Ele disse para Moisés... Faça o tabernáculo... Exatamente igual... Aquele que eu te mostro. E Deus deu a visão para Moisés... Do que a Bíblia chama do verdadeiro tabernáculo. E é interessante que o verdadeiro tabernáculo está onde? Nos céus. Mas existe algo no meio dessa transição... Que é desse tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer... E esse tabernáculo que está nos céus. E é interessante isto... Porque a Bíblia traz algo mais. A Bíblia diz no livro de Jeremias... E nós estudamos isso aqui. A Bíblia diz no livro de Jeremias... E nós estudamos isto aqui. Deus fez uma promessa. Eu, o Senhor... Serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Eu trocarei o seu coração... Por um novo coração. Eu habitarei neles. E é interessante que a Bíblia chama... O homem, o corpo, a nossa vida... De templo do Espírito Santo... Onde o Espírito Santo habita. Quando nós recebemos Jesus... Genuinamente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus... Vem morar dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito de Deus... Vem e abida em nós. Mas é interessante também... Quando nós recebemos... Mais uma porção do Espírito de Deus... Que nós somos cheios... E transbordamos do Espírito. Então, nós... Essa porção de Deus... Que muitas pessoas chamam de... O batismo com o Espírito Santo... Ou no Espírito Santo... De fato, o Senhor enche essa pessoa... E essa pessoa sente-se... Impulsionado... Para fazer as coisas de Deus... E ela recebe dons do Espírito de Deus... Para fazer o trabalho de Deus. Mas por que eu estou falando todas essas coisas? Porque, queridos... Veja bem... Para que serve a santidade? A Bíblia mostra que quando Jesus morreu... Quando Jesus foi crucificado... E Ele disse... Tudo está consumado... O que aconteceu com o véu do santuário? E que véu era esse? Esse véu era o véu que separava... O santo dos santos... Da outra parte do átrio anterior... Preste atenção... Onde o sumo sacerdote tinha que entrar? No santo dos santos... Havia um véu... Ninguém via dentro... Ninguém podia ver dentro... Mas quando Jesus foi crucificado na cruz... Ele disse... Tudo está consumado... O véu desse santuário que dividiu o átrio e o santo dos santos... Sem que ninguém tocasse neste véu... Ele se rasgou... Não de baixo para cima... Mas Ele se rasgou de cima para baixo... Quem estava rasgando este véu? Deus mesmo estava rasgando este véu... E o que isso significa? Que através de Jesus... Que o Espírito Santo vem habitar entre nós... Agora já não existe mais essa divisão... Essa separação... Qualquer pessoa... Que se converte ao Senhor Jesus... Que recebe o Espírito Santo... E recebe o Espírito Santo... Ele agora tem acesso direto a Deus... Sem a necessidade de um sacerdote terreno... Sem a necessidade de um sacerdote terreno... Mas agora Jesus funciona como o nosso sumo sacerdote... Mas o que tudo isso tem a ver com santificação, pastor? Aí é que está agora, queridos... A nossa responsabilidade aumentou... Porque antes... Se o sacerdote estivesse sujo... E entrasse no Santo dos Santos... Para oferecer o sacrifício... Ele morreria... Para oferecer... Entrava ali... Para oferecer sacrifícios... Pelo pecado... Os pecados do povo... Mas agora a minha responsabilidade é diferente... Eu tenho que chegar à presença de Deus... Pelo sangue de Jesus... E eu tenho que estar santo... Para que eu possa entrar na presença de Deus... O que em outras palavras significa... Que se você não estiver santo... Você não entra na presença de Deus... É por isso que às vezes em um culto como este... Muitos estão cheios do Espírito... Estão sentindo a presença de Deus... Estão alegres... Estão chorando... Mas outros... Estão assim... O que está acontecendo? Acho que estão exagerando... Acho que estão muito emotivos hoje... Aqui não existe nada acontecendo para isso... Porque você não entra na presença de Deus... Queridos... A presença de Deus é algo... É um lugar santo... É um lugar limpo... É um lugar onde nós não podemos chegar... Se não estivermos em santidade... É um lugar onde nós não podemos chegar... Se não estivermos em santidade... Mas qual é o problema com a santidade? É que o conceito de santidade... Foi deturpado... É ou não é verdade? Quando alguém fala em santo... O que é que nós pensamos? Deus é santo... Obviamente... O Papa é santo... O Papa é santo... O padre fulano de tal é santo... O fulano que fez um milagre é santo... Fala a verdade... É ou não é? E às vezes nós chegamos a pensar... Que o pastor é mais santo do que eu... O pastor é um santo homem... Nossa... A gente quase adora o pastor... Totalmente errado... Esse conceito de santidade... E por que é que estamos errados... No conceito de santidade? Queridos... Eu creio nos milagres... De Deus... Eu sei que Deus opera milagres... Deus está operando milagres aqui... Na nossa vida... Na vida de pessoas que nós conhecemos... Através da oração... Mas a minha pergunta é... Será que Deus está operando milagres... Porque você é santo... Ou porque eu sou santo? Não... Não... Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7... Versículo 15... Eu me preocupo muito ultimamente... Porque eu me preocupo... Quando eu começo a ver muitos cristãos... Correndo atrás... De lugares... Onde supostamente... Existem muitos milagres... Porque eles querem ver o milagre... Eu vi... Eu vi... Olha... Ouro por toda parte... Olha... Dente de ouro... Olha... Olha lá... O dedo de ouro... Olha... Olha... O dedo de ouro... Eu vi... O fulano andar... Isso de fato é bom... Irmãos... Eu não estou dizendo... Que não é de Deus... E nós temos que ter muito cuidado... De às vezes dizer... Que não é Deus... Que está fazendo certas coisas... Mas nós precisamos ter muito cuidado... Porque nós não podemos andar atrás de milagres... Sabe por quê? Foi o que Jesus falou... Em Marcos... Quando ele disse sobre os milagres... Sobre os sinais... Os sinais vão fazer o quê? Os sinais seguirão... Os que crerem... Mas a Bíblia não diz em lugar nenhum... Que nós devemos ser caçadores de milagres... Onde temos... Não... Eu vou para aquela igreja... Porque aquela igreja... Essa é poderosa... Olha o milagre... Lá tem milagre... Eu não estou falando... Você ficar numa igreja morta também não... Mas o que eu estou dizendo... É que nós precisamos ter cuidado... Porque se nós vivemos somente atrás dos milagres... Nós podemos ser facilmente enganados... Olha o que Jesus falou... Em Mateus capítulo 7... Versículo 15... Guardai-vos de quem? Dos falsos profetas... Como que são os falsos profetas? Eles são lobos... Que eles estão disfarçados... Como ovelhas... E o que o lobo faz, irmãos? O que você acha que o lobo come? O que você acha que o lobo come? Carne de ovelha... Isso... Muito bem... Isso aí... Lobo come ovelha, irmãos... E onde você acha que o lobo vai estar? Ah... Onde tem ovelha, tem lobo... Você já viu alguém pescar no meio do asfalto, assim, na rua? Não, nunca vi... Eu já vi gente quebrando gelo, assim... Para pescar na água... Eu já vi gente pescando no oceano... Eu já vi gente pescando nos rios... Mas eu nunca vi alguém pescar no meio da rua, no asfalto... Então, a primeira coisa que nós temos que prestar bem atenção... É que lobo anda no lugar onde tem ovelha... E o que o lobo faz? O lobo se disfarça de ovelha... Nossa, que bênção... Nossa, olha como... Esse é de Deus... Nós precisamos entender algo mais do lobo... Aí, em Mateus, capítulo 7... O que Jesus fala? Preste atenção... Até o versículo 23... Olha só... No versículo 15, ele diz que eles... Nós devemos ter cuidado porque eles são lobos... E olha o que mais... Versículo 16... Está acompanhando aí comigo? Preste atenção no versículo 16... Como nós vamos conhecer o lobo? Pelos frutos, irmãos... Os frutos... Que frutos são estes? Os frutos são, de fato, a conduta... Nós precisamos entender as ações das pessoas... Irmãos, é muito importante nós olharmos... Vou falar uma coisa para vocês... Preste bem atenção... O que a Bíblia fala no Salmo 37... Sobre o justo... E fala sobre o ímpio, certo? Diz que... O ímpio... Toma emprestado... E o que mais? E não paga... Quem é que toma emprestado e não paga? O ímpio... Mas o justo faz o que? Se compadece e dá... Por que estou falando isso? Por que estou falando isso? Por causa da vida financeira de muitos líderes... Existem muitos líderes... Que são uma vergonha na sua vida financeira... Estão devendo, 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 devendo... Nunca pagam... Eu tenho certeza que você já conheceu algum líder assim na sua vida... Anda se escondendo... Não atende o telefone... É cheio de negócios sujos... Irmãos... Nós precisamos entender isso... Mas isso não é só para líderes, não... Não é só para pastores, não... Isso... A Bíblia não fala que... Essa lei é para os pastores... Todos nós precisamos zelar da nossa vida financeira... Nós precisamos caber dentro do nosso orçamento... Nós precisamos caber dentro do nosso orçamento... Então os frutos de uma pessoa não é só o que a pessoa fala... É o que a vida da pessoa reflete... É o que a vida da pessoa reflete... Eu também não preciso ficar falando bem de mim... Para que as pessoas saibam algo bom de mim... Porque a Bíblia diz que... Que sejam outros os lábios que te louvem... E não a tua própria boca... Então Jesus diz... Tome cuidado com os lobos... E conheça eles pelos frutos... E aí no versículo seguinte... Ele diz... Não pode uma árvore boa dar maus frutos... Nem a árvore má dar frutos bons... Agora olha o que diz o versículo 21... O que diz o versículo 21? Está comigo? Se nem todo aquele que me diz... Senhor, Senhor... Entrará... Onde? No reino dos céus... Mas quem vai entrar? Quem vai entrar, irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus... E qual é a vontade do Pai? A Bíblia fala em Thessalonians que a vontade de Deus é a vossa santificação... Ele diz também em Pedro, na carta de Pedro... Vocês são a nação eleita... Vocês são a nação escolhida... E vocês são o povo comprado... O povo adquirido... Para quê? Para ser sacerdócio... Santo... Olha que coisa maravilhosa... Para oferecer sacrifícios santos agradáveis a Deus... Então essa é a nossa responsabilidade... Mas é interessante... Jesus diz... Nem todo o que me diz Senhor... Senhor, eu entrará no reino dos céus... Olha o versículo... Presta atenção agora no versículo 22, irmãos... Presta atenção... Porque milagre não é sinal de santidade, irmãos... Dizem que o Papa fulano de tal fez tantos milagres... E por isso agora ele é santo... Já imaginou quantas pessoas no meio evangélico seriam canonizadas como santos? Mas preste atenção aqui no versículo 22... Muitos, muitos, muitos me dirão naquele dia... Muitos... Quem são essas pessoas vão dizer para Jesus... Senhor, Senhor... Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome... Não fizemos muitas maravilhas? Olha a resposta do Senhor... E então lhes direi abertamente... Nunca vos conheci... Apartai-vos de mim... Vós que o quê? Vós que praticais a iniquidade... Queridos... A santidade é algo que Deus exige de nós... A santidade, irmãos... É algo indispensável na nossa vida... Então a Bíblia chama muitas pessoas que estão fazendo milagres... Eu não estou dizendo todas as pessoas que fazem milagres... Porque milagres têm acontecido aqui também neste lugar... Mas o milagre não pode ser um sinal de santidade... Mas o milagre não pode ser um sinal de santidade... Quer ver? Abre a sua Bíblia, irmãos... Em Atos... Preste atenção... Atos capítulo 3... Amém? Você crê nessa palavra... Diga amém, irmãos... Glória a Deus... Não fique com preguiça de dizer amém... Preste atenção... Atos capítulo 3... Versículo 12... Olha só o que a Bíblia fala... Foi Pedro que estava falando... É Atos 3, versículo 12... Só para você entender o que estava acontecendo aí... Pedro e João eram apóstolos de Jesus... Andaram com Jesus... Viram os milagres de Jesus... Operaram milagres... Agora Jesus já havia ido aos céus... E Pedro e João iam todos os dias à igreja para orar... E havia um homem coxo que ficava na porta do templo... Ele era colocado ali para poder pedir esmola... E então naquele dia Pedro e João iam passando... E aquele homem incomodou os apóstolos... E Pedro então parou e olhou para aquele homem... E disse assim... Olha para mim... E aquele homem estendeu a mão... Pensando que ia receber deles dinheiro... E Pedro falou para aquele homem... Não temos ouro... Não temos prata... Não temos dinheiro... Mas o que nós temos... Preste atenção na expressão... Mas o que nós temos... Nós te damos a você... Agora veja a próxima expressão... Em nome de Jesus... Pegou na mão daquele homem... E disse... Levanta e anda... E o que aconteceu... A Bíblia diz que imediatamente... Os seus pés se firmaram... Oh glória... E ele começou a pular... Oh glória a Deus... Mas eu quero que você entenda... O que aconteceu depois... Aquele homem começou a saltar... E louvar a Deus... Dentro do templo... E então... Todo mundo começou a se admirar... E aí que vem... Perdão... E aí que vem o nosso texto... Atos 3, 12... Lê aí por gentileza... Preste atenção... O que foi que Pedro falou... Pedro disse assim... Por que vocês estão olhando para nós assim... Com essa cara de assustados... Como se fosse pelo nosso próprio poder... E santidade... Que nós fizemos esse homem andar... O que que Pedro está dizendo irmãos... Que não foi porque eles eram santos... Não foi porque eles eram poderosos... Ou porque alguém pensava... Que eles eram poderosos... Que aquele homem andou... Que aquele homem andou... Mas o que foi que aconteceu naquele lugar... Foi a fé... É interessante... No nome de quem? No nome de Jesus... Veja o versículo seguinte... Versículo 13... Ele começa a falar sobre o Deus de Abraão... O Deus de Jacó... Deus de Isaac... É interessante irmãos... Porque ele não fica com a glória... Ele não recebe a adoração... Ele não recebe a adoração... Mas ele expressa o nome de Jesus... Ele fala que foi no nome de Jesus... Ele diz que foi feito no nome de Jesus... Se você seguir esse texto... No versículo 16... Ele diz... Pela fé no seu nome... Nome de quem? Nome de Jesus... Então eu quero que você entenda que o nome de Jesus é poderoso... O nome de Jesus... Ele transforma circunstâncias... Ele opera milagres... Os sinais seguem os que creem... Milagres estão conectados com a fé no nome de Jesus... Milagres estão conectados com a fé no nome de Jesus... E não com a santidade em si... Mas a santidade... É aquilo que abre a porta... Para que entremos na presença de Deus... Agora o que é mais importante? O milagre... Ou entrar na presença de Deus... Alguém pode dizer... Se estiver doente... O milagre é mais importante... O milagre é mais importante... Não haverá mais dor... Ali não haverá mais sofrimento... Ali não haverá problemas... Não vai ter mais nem a conta da casa para pagar... Alguém aqui quer ficar com a minha casa... Quando eu subir? Olha... Se quiser eu deixo até um papel assinado... Ou alguém deve ter pensado... Puxa... Isso aqui não é uma ideia... Eu deixo tudo aí... O carro... A conta bancária... Deixo tudo... Alguém dizia assim... Quando Jesus voltar... Você vai ficar feliz? Oh, claro... Alguém pode dizer... Quando Jesus volta... Você vai ficar feliz? Não, eu não... Eu vou feliz... Não vou ficar não... Não, não, não... Mas eu vou ficar feliz... Eu não vou ficar feliz... Mas sem santidade... Ninguém verá Deus... Ninguém verá Deus... Uma outra coisa que eu quero que você entenda... É sobre milagres... E santidade... Outra coisa que eu quero que você entenda... É sobre milagres e santidade... Em Lucas 9... Em Lucas 9... A Bíblia diz... Claramente que Jesus deu... Poder e autoridade... A Bíblia diz... Claramente que Jesus deu... Poder e autoridade... Para seus discípulos... Para que Deus deu... Poder e autoridade? Para quê? Para expulsar demônios... Para expulsar demônios... Para operar curas... Para trabalhar... Maravilhas... Fazer... Aquilo que Deus queria... Que eles fizessem... Mas você já parou... Para pensar que Judas... Estava no meio deles? Quem era Judas? Era só o que havia de trair Jesus? Não... Judas estava lá... Era o... Era o cara lavada... Muito bem... E agora? Era o sem vergonha... A Bíblia diz que ele era o tesoureiro dos doze... E o que ele fazia? Ele roubava... Mas ele estava lá... No meio dos doze... Jesus deu poder e autoridade... Para Judas também... Judas saiu com eles... Judas provavelmente curou alguém... Ah... É fácil irmãos... Mas onde é que está Judas agora? Ah... Nenhum se perdeu... Senão o filho da perdição... O que eu quero que você entenda... É que... Jesus está para voltar... Jesus está muito próximo de voltar... Jesus diz que ele vai voltar muito brevemente... O que é que você vai fazer? O que é santidade? Domingo que vem eu quero... Entrar em alguns detalhes sobre a santidade... Porque é fácil falar... Santidade... Porque é fácil dizer... Uns pensam que... É andar devagar... Como Jesus... Acha que Jesus andava... Ou então... Colocar roupa branca... Com sapato branco... Gravata branca... Paletó branco... Ou então... A sessão de descarrego... Tem gente que pensa... Porque é assim... Na igreja... Ele fica quieto... Ele ora... Algumas pessoas pensam... Porque na igreja... Eles são quietos... E eles preem... Oh... 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 Come on... Ah... Let's go... Oh... Em inglês, por favor... Não, queridos... No... Santidade... Holiness... Começa de dentro para fora... Starts on the inside out... Não de fora para dentro... Vamos orar ao Senhor... Feche seus olhos... Diga ao Senhor... Que você quer ser santo... Se você quiser... Eu não posso te forçar a ser santo... Ninguém... Nem Deus vai forçar você a ser santo... Mas é você que tem que ser santo... Você precisa entender isso... Se existe algum problema na sua vida... Se existe algum problema na sua vida... Que está te impedindo... De entrar na presença de Deus... De entrar na presença de Deus... Clame a Ele agora... Que Ele tinha que fazer... Já foi feito... Para que você pudesse ter pleno acesso... A sua presença... Ore a Deus agora... É com você e Deus... Use as suas palavras... Rependa-se... Diga a Deus... Diga a Deus... Eu quero ser santo... Lava o meu coração... Lava a minha alma... Minha mente... Limpa o meu interior... Me ajuda a dar frutos... Que mostrem... Que de fato eu te amo... Fale com Deus... Abre sua boca... Você e Deus... Tenha vergonha... Todos nós aqui... Somos iguais... Não se preocupe... Todos nós aqui... São os mesmos... Deus... Nós queremos ver a Tua face... Nós queremos... Entrar na Tua presença... Nós queremos... Entrar na Tua presença... Passa o Teu sangue... Jesus... Sobre as nossas vidas... Perdoa os nossos pecados... E ajuda-nos... Nos afastar... Da iniquidade... E nos ajuda... A partir da iniquidade... Fazer aquilo que é a Tua vontade... Para a Tua glória... Em nome do Senhor Jesus... Amém... 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 Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada... Realmente... Eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada... Que a sua alma tenha sido alimentada pela Palavra de Deus... Muito obrigado pela sua participação... E nós gostaríamos que você, de fato, deixasse a sua mensagem para nós... Cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós... Nós também somos recompensados... Porque nós sentimos que estamos fazendo um trabalho... De fato, útil para o Reino de Deus... Que Deus abençoe a sua vida... A sua família... A sua casa... Os seus negócios... O seu trabalho... E que você possa realmente... Seguir à frente... No seu relacionamento com Deus... Um grande abraço... E que Deus te abençoe... E que Deus te abençoe...